Seguinte, eu sou a Alete e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Galera, a gente vai pra onde, mano? Hoje a gente vai assistir Maze Runner, a cura mortal. É isso mesmo, galera. A gente tá aqui, o Dudu também tá aqui e a gente vai encontrar mais alguns amigos no cinema. Então, partiu essa aventura louca e eu fui! Bom, galera, agora está eu, o Eduardo e a Alex. A gente vai encontrar o Josipugueshop e a Dudu também tá ali. A gente tá indo, quase que eu caia aqui, né? Como sempre, e aí a gente tá indo pra, a gente vai de carro com o pai do Dudu. Então, simbora, molecada! Bom, galera, olha, já estamos aqui, daquele jeito, daquele jeito, o Dudu, tá ligado? Simbora, partiu Maze Runner, a cura mortal. Eu vi o 1 e agora a gente vai ver o 3, porque, tá ligado, né? Porque é top. I'm just lost in this moment I've been zoning 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 I can get you more, a little more Whatever you need, what you need I can get you more, a little more Whatever you need, yeah Yeah You thought I wouldn't come around to you Round to you, you know I was down for you Down for you, now I'm wishing that I've never bowed to you Bowed to you, I'm in Chegamos aqui, tá ligado? Mano, acabou a luz, cara Tá de brimbo Mano, como assim? Eu não tô entendendo, né? Olha, eu tô passando a vergonha A gente entrou no elevador Quando o Dudu ficou pra trás Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Calma, calma Eu acho que a gente... Eu não vou deixar isso Quando o Dudu ficou pra trás Eu me dei o pé Tipo assim, apagou a luz do nada Aí o Dudu, tô vazando, cara Mano, agora a gente chegou Chegamos, galera Cadê o Dudu? Ele subiu? Ele tá subindo, acho que de escada Peraí Gente, ó Vocês vão olhar pra ele Bom, as meninas acabaram de ir atrás do Dudu E eu vou procurar o de outro Eu tenho que estar aqui Eu acho que o Joseph não tá aqui Eu acho que o Joseph tá no teto de baixo A gente vai ter que acabar descendo pra lá O cinema tá aqui na frente Gente, ó Os filmozinhos aqui em cartaz O que mais são em cartaz A gente acabou de falar com ele agora no telefone A Luiz Eduardo já tá aqui As meninas... Dudu, não, não Dudu, as meninas desceram agora te procurando Vamos atrás delas, pô Vamos lá, vamos lá, vamos lá O Joseph parece que também tá lá embaixo E as meninas desceram de casa, mano Te procurando Foi de um ano Foi de um ano A gente acha essas porcaria aqui, né? Fazer o que? Fazer o que? Estrada de cinema aí Pra galera curtir Eu sei, a Duda ficou preocupada O Dudu Essa bosta aqui, ó Meteu o pé A gente não sabe onde que ela tá Gente, a gente vai comprar o ingresso agora, ó O filme que a gente vai ver esse aqui, ó Major Runner Fatura Mortal Muito top, né? A gente vai comprar o ingresso agora E eu já vou Tudo liberado? Aqui, ó Tudo que eu fiz Beleza Aqui em cima, né? É bom ficar aqui, ó Pegar essas cadeiras aqui Essas aqui não coisou Então a gente pega as daqui, então Pode ser? Ou as daqui Pegar as duas do meio Beleza, a gente vai comprar o ingresso E eu já vou A gente já comprou os ingressos O Dudu já tá sendo grande A gente compra o ingresso ali Vamos agora comprar o negócio ali A coisa que tá um absurdo de casa Mas a gente vai lá Aqui, ó Vários tipos aqui E cartazes Vai acabar lá com as oito e pouco Acho, oito e meia Por aí Tá falando aqui com a mãe dele Deu, só volto Os meninos, né? Resolveu ele mesmo, assim De... De os caras, né? Porque é um bando de trouxa Tem gente tirando foto Enquanto eu estou gravando E é isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, ó A galera da Idade da Pedra Olha o que tá ali na frente O Elron Não, vou explicar o que aconteceu A gente tava, ó A gente tava lá no elevador Do nada para a luz Todo mundo meteu o pé Aí a Maria da Pedra Existe o dedo E meteu o pé Não, porque eu atendi a luz E liguei Aí eu pertei a mão Pra parar pra mulher Quase que eu peguei O Dudu meteu o pé Ela ficou desesperada Cadê o Dudu, meu Deus? Cadê o meu irmão? Aí acabou que A gente descobriu Que a Maria da Pedra Que tinha apagado a luz Não, 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 garota Como? Aí o Dudu meteu o pé Ele meteu o pé E nós ficamos só nós três, sabe? Três Três Tchau 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 Tchau